A chance! E agora tem expulsão. E agora sim a expulsão. Está valendo o segundo tempo, os dois times voltam com as mesmas formações. Acabou! A pinta pela última vez. Só antes do tutorial, queria fazer mais uma vez o convite para vocês aí de estar criando o seu jogador no Futebol Team. O link está aí na descrição para vocês. A gente já tem o nosso time aqui, galera. O time Champions Game. Mas estamos precisando de mais jogadores. Aqui temos então o Shevchenko, meu jogador. Cheguei aí no nível 74 de overall. Foi fácil, vocês também vão conseguir. Tem o Nick Stone ali com 50 de over. Tem o Albert Silva. Tem o Marcos ali também. E o Melinho, galera. Então tem vaga aí no time. Se você ainda não se inscreveu no Futebol Team Game, o link está na descrição. É grátis. Crie seu jogador e vem para o time Champions Game que a gente vai fazer uns jogos aí. Vamos entrar em umas ligas e vamos para cima. Bom, galera. Então para vocês conseguirem ter aí a narração do Paulo Andrade, vocês vão baixar aí os links. Estão no comentário fixado, né? Link direto. Para baixar o arquivo da narração. O APK Editor aí tem que ser o que está no link também, beleza? E também aí o Zerquive, né? Que ele extrai aí melhor os arquivos que a gente baixa. Vamos aqui então abrir o Zerquive. O meu download, o arquivo que eu fiz o download, ele vem aqui para a pasta download. Vocês vão ver a pasta aí onde vão ser. Está aqui então Paulo Andrade. A gente vai clicar uma vez, extrair aqui e vai aparecer então a pasta aí Paulo Andrade, beleza? Depois disso vocês vão clicar no APK Editor. Selecione no aplicativo BrassFoot. Edição simples, pode ser, tá? Aí vai ter aqui arquivos, imagens, áudios. Venham em áudios. E vamos então aqui substituir cada áudio. Vocês vão ver que tem um lápis aqui do lado. Vocês vão clicar nesse lápis. Vai procurar a pasta aí, né? Paulo Andrade, ó. Aqui na pasta download, o meu está. Paulo Andrade. E vamos substituir, ó. Contusão por contusão. Expulsão, expulsão. Fim de jogo. Pode ver que está a mesma ordem. Então é só vocês irem alterando, beleza? Está aqui, ó. Pênalti último. E agora vamos clicar em salvar. Se você já fez essa modificação, é só você instalar aí normalmente, beleza? Não vai perder seu save. Então é só você clicar em instalar. Agora, se você nunca fez a modificação do seu BrassFoot, usando o APK Editor aí, que está no comentário fixado, o link, né? Se você não tem baixado, você vai ter que desinstalar o seu BrassFoot por aqui mesmo, e depois instalar. Só que você perde o seu save, beleza? Agora, se você já fez a modificação do seu BrassFoot, clica em instalar ali, instalar aqui, e vamos abrir então o jogo aí, ó. Normal, com a narração do Paulo Andrade, beleza, galera? Espero que vocês gostem demais dessa narração. A gente trouxe várias aí no canal, né? Dá uma olhada aí. Vamos deixar um card aí para vocês verem, né? Quantas narrações a gente tem. Fica à vontade aí para dar uma entrada no canal. E é o mesmo passo a passo aí para vocês fazerem a modificação do BrassFoot e adicionar essas narrações, tá certo? Vamos trazer mais narrações. Então, se você não é inscrito, se inscreve para o YouTube e avisar você quando chegar vídeo novos aí das narrações, tá certo? Um abraço e até o próximo. Valeu!